Por exemplo, eu não vou ter tempo de aprofundar isso, cada vez mais uma parte decisiva da riqueza do mundo contemporâneo, o professor Ladislau Dauber tem trabalhado intensamente sobre isso, informação, conhecimento e ciência são cada vez menos passíveis de remuneração mercantil em função do extraordinário progresso representado pelas tecnologias da informação e pela existência de uma sociedade de informação em rede, como o Yochai Benkler caracteriza a sociedade na qual nós estamos. Mas é óbvio que, ao mesmo tempo, não há qualquer obstáculo para que atividades mercantis se desenvolvam, ao contrário, elas vão se desenvolver na existência de uma renda básica incondicional e universal muito melhor, por quê? Porque o próprio trabalho será remunerado em condições de dignidade e aquilo que será feito pela sociedade, ou será feito a partir de um sentido. E aqui está o terceiro aspecto com o qual eu concluo. A renda básica amplia as chances de que o crescimento econômico seja encarado socialmente como um meio e não como uma finalidade em si mesma, que é a única forma de tornar compatível a satisfação das necessidades humanas com a manutenção dos serviços básicos que os ecossistemas prestam à sua reprodução. O ponto para o qual eu quero chamar a atenção, nesse terceiro aspecto, se refere a uma proposta que pensadores chineses da Academia Chinesa de Ciências estão fazendo para a questão do aquecimento global. A proposta se chama Plano de Orçamento Carbono. O que é o Orçamento Carbono? O Orçamento Carbono é uma proposta na qual é necessário distinguir aquelas emissões voltadas para a satisfação das necessidades básicas, e essas emissões, por mais que seja difícil fazê-la, podem ser definidas e podem ser limitadas, daquelas emissões referentes à luxúria, à desperdício e ao uso inadequado dos recursos. Um jet ski nunca será necessidade básica. A gente pode discutir quais alimentos são e quais alimentos não são necessidades básicas. Hoje eu participei do lançamento do relatório do World Watch Institute sobre cultura de consumo. A renda básica incondicional e universal, ela nos convida a repensar a cultura do consumo, porque ela põe na mesa a importância da noção de necessidades básicas como forma de limitar as próprias emissões de gases de efeito estufa na economia contemporânea. Três conclusões, rapidamente. Primeiro lugar, a renda básica, universal e incondicional, ela permite ampliar a autonomia das escolhas dos indivíduos, nesse sentido, a tradição sociológica, que é sempre de considerar dentro daquela butade, em que a economia é a ciência que explica como os indivíduos fazem escolhas, e a sociologia é a ciência que explica que eles não têm qualquer escolha a fazer, a ideia, a ideia da renda de cidadania, ela se insurge contra esse fatalismo sociológico, quando ela enaltece, ela enfatiza, André Gors, e no fundo o seu grande inspirador, Jean Paul Sartre, tem uma grande influência sobre isso, a ideia de que os indivíduos podem ampliar seus espaços de autonomia, de consciência, de decisão, de reflexão, nas escolhas que fazem, inclusive no plano do consumo. Segundo lugar, a ideia de renda básica de cidadania é um convite para o conjunto da sociedade, para repensar o sentido do crescimento econômico. Será que nós precisamos de um porto em Ilhéus para captar minério e agroindústria em uma das regiões de mais rica biodiversidade existente no Brasil? Será que na Amazônia o que nós precisamos é fazer dessa região um lugar de mineração, de produção de energia e produção de commodities agrícolas? Ou o que nós precisamos é uma economia voltada para o que Berta Becker chama uma economia do conhecimento da natureza? Uma economia realmente inovadora, porque se apoia no que o conhecimento atual tem de mais importante e de mais rico, que é o conhecimento da própria biodiversidade. Os indivíduos, ao caminharem em direção a uma situação na qual eles não vão trabalhar por qualquer coisa, isso é uma sinalização para o conjunto da sociedade de que o uso dos recursos da sociedade é algo precioso e que não pode ser decidido a partir da ideia de que vamos usar e as consequências disso a gente vê depois e no equilíbrio tudo se resolve. Em última análise, nós estamos numa situação em que nós precisamos pensar a economia e a sociedade como parte dos ecossistemas. Essa é a grande proposta de Georgesco Rueggen e de Herman Daly. E eu acho que a ideia de renda básica, universal e incondicional é uma contribuição decisiva nessa direção. Obrigada, Ricardo. Então, agora, com a palavra, o professor Francisco de Oliveira. Muito boa tarde. Eu hoje estou em estado de graça, porque venho de uma reunião, um evento onde a candidatura de Plínio de Arruda Sampaio foi lançada para a presidência da República. Talvez dos nossos quadros políticos, ninguém sintetiza tão bem quanto Plínio, ao lado, evidentemente, de figuras como o nosso senador Eduardo Suplicy, essa bela exposição de Ricardo. Homem público. E eu quero dizer que, nessa excelente cardápio que Ricardo nos ofereceu, falta pimenta da Bahia. Falta luta de classes. Podemos subscrever inteiramente todas essas recomendações, mas se a sociedade não for capaz, e aqui me surpreendeu bastante, de forma bastante gratificante, encontrar aqui uma senhora que é filha de Carl Polany. Se não formos capazes de detonar os fundamentos do que realmente oprime a sociedade e do que realmente funda o modo predatório do capitalismo, então, poderemos até passar algum tempo, de vez em quando, na Disnelândia, mais o moinho satânico continuará a produzir as suas iniquidades. É preciso, eu estou em estado de graça, porque esse discurso, Ricardo, tem dois séculos, pelo menos. Esse é o discurso socialista. Não é preciso compatibilizar crescimento econômico com cidadania. A proposta do socialismo é esta compatibilização, desde o seu início. Evidente que toda acumulação de conhecimentos que temos dois séculos depois e a própria experiência de viver a forma predatória do sistema capitalista aconselha a ouvirmos essas proposições, mas elas não são novas. Elas não são novas e desculpem discordar. O desenvolvimento sustentável não é um substituto para o socialismo. Absolutamente.